Fiz um pecinho com minha viola Pra cantar no mar Com os meus amigos Fiquei o tempo parado e pensando E os anjos cantando ali junto comigo Quando eu te cantando misteriosa O meu santo me levou lá além Cantando em coro e os anjos dizendo Deus está cantando contigo também A monturinha e o beijo Bateu a massa Lá pro infinito Ficou somente eu e a viola Pra cantar de novo esse refrão comigo Canta muito Reza pouco Precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo Canta muito Reza pouco Precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo O Canta muito O Canta muito Fiz um pecinho com minha viola Pra cantar no mar Com os meus amigos, fiquem o tempo parado e pensando E os anjos cantando a risada e morrem Uma cantida tanto miseriosa, muito inocente e lembrando Cantando em coro e os anjos dizendo Ele está cantando contigo também A andolinha e o beijador bateram assas lá pro infinito Ficou somente eu e a viola pra cantar de novo esse refrão bonito Canta por reza amor, precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo Canta por reza amor, precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo 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 Pra Jesus voltar de novo